Fala aí pessoal, beleza? Voltando aí com mais um vídeo, bom galera, dessa vez aqui vou estar jogando com a Fósforos de Tommy, é um fuzel automático aí exótico, pessoal, e o perk dele é bem interessante, né, no caso, quando a gente continua atirando, ele tem 100 balas no carregador, enquanto a gente continua atirando, a gente vai aumentando o nosso dano e também vai tomando dano, né, porque a arma vai queimando também a gente, nem tem uma arma bem interessante. É, eu tô com o ornamento dela aqui, é uma arma exótica, né, meio que recente no jogo, eu acho que esse ornamento, do jeito que tá, fica mais legal, não sei, parece aquelas armas antigas daqueles jogos, Medal of Honor, aqueles BFs, mas de primeira, segunda guerra e tal, né, tipo, uma arma bem, bem diferente, pra falar a verdade, vou estar usando ela com um arcano, pessoal, e eu vou tentar também usar bastante o rift, né, a fissura curadora, porque enquanto a gente vai aumentando o dano e tomando o dano, a fissura vai segurando esse dano que a gente leva, né, enquanto a gente leva a arma ao potencial máximo, né, então, galera, é isso aí, bora lá, pra gameplay. Bom, galera, vamos lá, vamos ver se é isso aqui, bora ver se fica legal com o ornamento, qualquer coisa eu tiro esse ornamento aqui, tem que ver como é que fica a mira, né, pessoal, porque os ornamentos geralmente mudam o design da mira, né, e talvez melhore, ou talvez prejudicam um pouco a arma, né, vai também do gosto, né. Tá, deixa eu dar uma olhada sem esse ornamento, pra ver como é que fica a mira ali. Nossa, eu acho que esse aqui tá melhor, hein, é, uns 5 de esse aqui, sem ornamento no caso, né. Aí, deu 27 na cabeça, galera, vocês viram que o dano foi subindo, né, e a fissura meio que salva a gente, né. Nossa, a gente viu o Dacano salvando agora. Nossa, cara, muita gente ali, que droga. É uma arma bem diferente, né, galera, não vou negar. Bem interessante a arma, que eu achei, pelo menos. Mas os caras tão rushando aqui, tem cara vir atrás já, hein. Ah, mano, eu só queria matar aquele cara. Não, eu tinha que ter parado aqui com a mão do tiro, velho. Caramba, o cara parou, ligou uma estatua, velho. Caramba, tá um cheiro, mano. Nossa, cara, que droga. Mano, já tô no colado, cara, o que tá acontecendo? Olha isso. Só aparece 5 juntos? Caramba. Olha isso, cara. Não tem um cara, tipo, rodando mapas, se movimentando. Ah, esse cara aqui tá, ó, sozinho. Finalizaram ele. Rapaz, olha o titã ali, vai dar um tiro, guys. Mano. Eu achei que o meu time não tinha matado aquele titã ali. Na verdade, demoraram um pouco pra matar ele, né. Rapaz. Rapaz. Preparizão. Nossa. Cara, o que que tá acontecendo, galera? Meu Deus do céu. Todo mundo tirando junto o tempo todo. Caramba. Essa arma aqui, ela é ideal pra combar com a fissura do arcano de coro, né, galera? Literalmente, a arma pra fazer isso. Tacãozinho, vou fugir ali. Levamos um corpo a corpo do arcano. Beleza. Um monte de choque pro meu time. Tá, fritamos um ali. Beleza. Cara, essa parte já tá bem louca, hein. Ah, sério que esse cara vai vir em mim? Mano, não é possível, velho. Quando eu tentei desviar, ele mandei a esquiva pra longe dele. Ele cismou comigo, velho. Incrível. Tá, vou fazer outra aqui. Vou pro cara na sua aqui, hein. Tá, beleza. Nota 3 ali, tá bom. Nossa, tá nascendo todo mundo ali, cara. Nossa, eu tava morto de qualquer jeito. Tipo, o time inteiro nasceu ali. Achei que tinha nascido um cara só. Todo mundo queimando. Tem cara que não canta, hein. A impressão minha. Acho que não tem, não. Na dúvida, galera, sempre atire. Pistoleiro? Meu Deus. Nossa, o cara acabou com o pistoleiro, hein. Cara, esse tipo quase me enganou, hein. Agora eu vou morrer. Beleza, tem outro cara ali. Tá bom, tá bom, né. Conseguimos levar um caçadorzinho ainda. Beleza, gente. Arma legal, galera. Não vou mentir. Eu curti arma. Dá pra você derreter o cara, velho. Paz. Mano, o cara ficou com um tiro. Ah, é que droga. Morri de novo. Mano, esse cara tá muito errado. O cara não tá jogando pra se divertir, pra relaxar. Martelo vindo aí, ó. Beleza. O que é isso, cara? Precisa isso, mano? Mano. Beleza. 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 Nasceu todo mundo ali de novo. Também já tava morto, de qualquer maneira. Olha isso. Olha esse time reunido. Tá, beleza. Eu não tô nem aí, galera. Eu fritei ali. Pra pegar o dano máximo. E todo mundo de costas ali, velho. Tá doido. Nem saber. Mandei bala. Tá. Perdei dois ainda, né, mano? O cara me fatiou. Tá bom. Cara, essa partida tá bem... Bem longa, né? Tá bacana. E aqui. Ih, rapaz. Aí não, hein. Nossa, galera. Esse pistoleiro. Ele foi... Foi feio pra ele agora, hein? Bom. Bora ver como é que foi aqui o nosso desempenho, galera. Arma bem legal. Eu curti. Vamos ver como é que foi aqui. Tá bom, né? Acho que tá legal. Primeira vez que eu usei essa arma, galera. No jogo. Acho que deu pra vocês verem, né? Uma arma bem diferente. Interessante. E é isso aí. Pra você, então, já sabe. Se você gostou, não te gostei. Deixa um favorito. Se inscreve no canal. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Fui.